Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima, sejam bem-vindos ao canal. Hoje é dia 4 de dezembro, é segunda-feira, e vou iniciar esse vlog porque eu vou na rua com a minha mãe e com o meu padrasto, minha mãe tá em casa hoje, meu padrasto também tá de folga. Dê oi. Oi. Vocês até perguntaram por que ele não apareceu no outro vlog, é porque ele estava trabalhando e hoje ele tá de folga. E aí a gente precisava comprar uma coisinha e a gente aproveitou pra ir todo mundo e aí dar uma olhadinha nas coisas. E passear, né? Ver o que que tá precisando, o que que tá na promoção pra gente comprar. Essas coisas bem básicas, a gente não vai com uma coisa específica, tá? A gente vai só andar mesmo ali pelo meio, quem conhece sabe. Minha mãe tá aqui na cozinha. Fala oi mãe. Oi. Tá descendo atrasado, tá descendo por último porque era sempre assim. E é isso, eu vou mostrando pra vocês o que que a gente vai fazer lá, onde a gente vai, essas coisas, tá bom? Ó, vai aparecer aqui, ó. Primeira parada, mercado. Só pra dar uma olhadinha aqui nos preços, pra gente se preparar no Natal. Tamo aqui no Açai. A gente tá numa loja que é... Esqueci o nome. Mas é de maquiagem, eu mostro pra vocês. Aqui no meio, é bem grande, é de... É a Bela Ferraz. Bem de maquiagem, de beleza. E eu vim ver os cílios, que tem os postiços. Que eu gosto muito e eu não costumo achar. E aí eu achei. É esse aqui, dessa marca aqui. 15,99. Ó, tá 17,99. Tá barato, tá no preço. Sendo que tem os que vão mudando, dependendo do formato. Só vim um gramíche. Só vim dar uma olhada. Só pra ficar ciente, quando eu precisar, comprar, sabe? E eu já tô saindo, porque eu já perdi minha mãe, que aqui é bem grande. Ó, vocês tão vendo, né? Que é bem grande. Vamos sair, né? Só mesmo conhecer. Por enquanto, a gente só tá vindo olhar, só. Dar umas olhadas. Conhecer mesmo. Deixa eu mostrar a fachada pra vocês. Ó. Segunda parada. Casa em vídeo. Eu vou olhar umas palhetinhas, eu acho. Mas parecia não, espátula, sabe? Espátula e repratário, que ela quer comprar pro... Tem a mania de ficar mexendo o nariz, que ela quer comprar pro Natal. Já achou, mãe, as que você queria? Não. Tá difícil, gente. Tá difícil dessa menina achar. Ela já andou tanto procurando essas travessas. E não achou. Ó, o nosso site diz que é assim, ó. Do site? É. Eu acho que essa aqui é 3 litros. Essa aqui é a maior daqui é as nossas. É do site, que é as 3 que vêm assim. Mais uma loja. Estamos aqui. Olhando o quê? Sapatos na ceia. Tem que ser assim, gente. Se não for pra vir pra olhar tudo, eu nem vejo. Olha aqui, entendeu? Muito feia. Ah, nossa, tá linda. Tá linda? Ah, eu gosto. 36 é o meu número, só tem ela. Ela não tem preço? É porque tá de graça. Quando tem preço, tá de graça. Vai vendo. E aí, gostou? Uma tá botando certo e a outra errada. Ah, achei lindo. Mas eu não me sinto confortável. Tenho medo de machucar, né? Mas eu adorei. E aí, vamos lá. E aqui a chave desse vestidinho, tá bom? Esse shortinho né, suspensório, o M dá na minha mãe e ficou lindo, tô mandando levar Olha o detalhe, ó, lindo, lindo, ok, obrigada Olha as horas que são gente, cadê? Agora não aparece as horas, olha, 13h45 que a gente ainda tá aqui Viemos aqui no bar do Toninho, muito conhecido É o bar da faculdade, todo mundo da faculdade vem pra cá É bar do Antônio, Toninho Uma linguiçazinha né, gente, aqui pra tirar o gosto Pra gente descansar um pouco e depois voltar Mas o tempo tá muito feio, ó, tá ventando bastante, olha a árvore Aqui ó, tá ventando bastante E eu acho que vai chover, então daqui a pouco nós vai embora, olha o tempo Deixei minha mãe lá e agora eu tô indo comprar um sorvete, sozinha Viemos aqui do outro lado da rua, tirar foto aqui Porque a gente é dessas Vai lá no Instagram ver a foto, vou jogar aí, ó Vem na cara da minha mãe, vou jogar a foto aqui, ó Se não for pra tombar, a gente não sai de casa Tô sim, tô sim, né? Eu também tô, olha Oi gente, esqueci de finalizar o vlog pra vocês É, ainda estou no mesmo dia, acabei de editar esse vlog E vocês podem perceber a minha cara de cansada e a minha voz também um pouco, né? Então gente, a gente passou o dia basicamente fora A gente saiu de casa meio dia Eram umas 11h50 Meio dia estávamos já na rua E a gente voltou pra casa bem tarde A gente chegou umas 7h40 em casa Bem tarde Mas a gente ficou mais ali no bairro do Toninho mesmo Conversando, vendo a hora passar Depois que a gente chegou ali, a gente só foi no hortifruti Que era em frente, comprar algumas frutinhas pra semana Somente isso que a gente fez Eu não comprei roupa Não comprei nada pra mim Exatamente nada pra mim Acreditem Primeira vez que eu consigo sair de casa e não comprar nada Minha mãe comprou uns vestidinhos Meu padrasto comprou umas camisas E foi isso, gente Esse foi a nossa segunda sem lei Se você gostou, deixa o seu like Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal E ativa o sininho pra receber mais notificação É isso, um enorme beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau